No Expedição Caatinga de hoje a gente vai trazer um vídeo um pouco diferente. Não sei se você sabe, mas no Brasil a gente tem quatro gêneros de serpentes onde a pessoa quando for picada tem que procurar rapidamente em um hospital porque a mesma pode vir a óbito. Então no vídeo de hoje a gente vai estar tratando desses quatro gêneros e a quantidade de acidentes que ocorre com cada um. Em quarto lugar a gente tem o gênero das corais verdadeiras, que é o gênero Micrurus. Então essas serpentes tem mais de 30 espécies catalogadas aqui no Brasil e essas serpentes a ação do seu veneno é neurotóxico. No Brasil ocorrem por ano em média mais ou menos de 200 acidentes. Então eu peguei um artigo aqui e analisei até 2015 e fiz uma média. Então a quantidade de acidentes que ocorre em todo o Brasil desse gênero, do gênero das corais verdadeiras é em torno de 200 acidentes anuais. A quantidade de acidentes é baixa devido a própria serpente não ser tão agressiva. Então você vai ver em vários vídeos pessoas manipulando e manuseando as corais verdadeiras. Elas só atacam em momentos extremos, ou seja, quando está realmente ameaçada. Seja por alguém segurando, apertando, como algum vídeo já saiu aí. Ou então quando a serpente se sente realmente ameaçada, uma serpente selvagem. Mas aí você vai ver várias pessoas manipulando esses animais. Em terceiro lugar a gente tem o gênero das picos de jaca, né? É surucucu pico de jaca, que é o gênero laqueze. Então elas vão ocorrer geralmente na região floresta amazônica e mata atlântica. Lógico, pode ocorrer em zona de transição. Como assim? A gente tem o bioma caatinga que está conectado ao bioma de mata atlântica. Então no momento que os dois biomas se conectam, é chamado uma área ali de zona de transição. Que você não sabe se está na mata atlântica ou se está na caatinga. Então geralmente pode ocorrer que essas serpentes aparecerem nessas zonas de transição. A ação do veneno da laquezes é a ação proteolítica. Ou seja, no local da picada, quando a serpente morder, vai criar um edema e também necrose. Então o que seria a necrose? A pele no local lá onde foi mordido, ela vai começar, as células vão começar a morrer. Então as pessoas devem procurar rapidamente um hospital. Porque a serpente por ser grande, passando até de 3 metros, A quantidade de pessoas inoculadas é muito grande também. Sendo considerada a maior víbora da América. A quantidade de casos, de acidentes, do gênero laquezes é em torno de 900 acidentes anuais. Ou seja, aquela pessoa que foi picada, procurou um posto médico, ela entra na estatística. Não são os óbitos, mas sim a quantidade de acidentes anuais ocorridos por essa serpente. Em segundo lugar, a gente tem as cascavéis. Então todo mundo consegue identificar uma cascavel devido ao seu guiso, maracá ou chocalho, como algumas pessoas chamam. Aquele chocalho que ela tem, ou guiso, como alguns chamam, ela vai agitar quando ela se tem em perigo. Seja por um predador ou então simplesmente o fato de você estar passando no local. Então a serpente avisa. Sendo em último caso, o bote. Então as cascavéis, elas estão em segundo lugar, atingindo até quase 2 mil casos por ano. Lembrando que não são os óbitos, mas sim a estatística de pessoas que foram picadas por cascavéis. Então essas pessoas que foram picadas, a ação do veneno vai ser neurotóxica. Então vai atingir parte do sistema nervoso. Causando em muitos casos, insuficiência renal. E levando a pessoa a óbito. E em primeiro lugar, a gente tem as jararacas, que seria o gênero bótropos. Então as jararacas, independente da espécie que seja, são as que mais causam acidentes no Brasil. Chegando até 19.900 casos por ano. Lógico, ela diferente das outras serpentes, ela é extremamente agressiva. Então ela se sentindo ameaçada, ela vai deferir botes, mesmo que esses botes sejam só de aviso. Diferente da cascavel que utiliza o bote em última instância. Como também a surupucupico e jaca e a coral verdadeira. Como também ela utiliza a cauda para avisar. Diferente da cascavel que tem um chocalhinho, o guiso. A jararaca não tem, mas ela bate a sua cauda nas folhas secas. Ou seja, avisando aos seus predadores que não se aproximem. E também em casos extremos, quando o predador ou a pessoa se aproxima demais da serpente, ela vai deferir botes. Então a ação do veneno é proteolíptica. Então aquelas pessoas que forem picadas, o que é que vai acontecer? O veneno vai sentir dor e edema no local. E o veneno vai começar a matar as células. Que a gente chama de necrose. Então vai matar aquele tecido. Aquela região vai começar a morrer. Compartilha esse vídeo com o pessoal. Principalmente com aquelas pessoas que não tem muita informação. E que acham que toda serpente é venenosa. Então leva esse vídeo para elas. Mostra que a gente só tem 4 gêneros no Brasil. Que a gente deve ter maior atenção e cuidado. Que no momento que a pessoa for picada por uma dessas 4 serpentes. Ela deve procurar o mais rápido possível um postumétrico. Caso você sofra um acidente com outra serpente. E não sabe identificar qual é a serpente. A gente aconselha que você retire uma foto. Você tira uma foto do animal. Ou pegue o animal e leve até o posto médico. Ou o local que necessita. Não sendo necessário abater o animal. Matar o animal. Então você tem técnicas que você pode utilizar para capturar o animal. E levar até o posto médico. Ou então com o avanço da tecnologia. Você basta tirar uma foto do animal. Sem precisar matar a mesma. Lembrando que cada serpente tem uma importância no bioma. E no ecossistema. Então quando você retira uma serpente. Você está mexendo na cadeia. Ou na pirâmide ecológica do ecossistema. Então é isso aí. Se você gostou. Deixa seu curtir. Comenta o que você gostaria de ver mais em outros vídeos. E compartilha esse vídeo com outras pessoas. Para que tenham acesso a essa informação. Então me segue aí. E deixe seu like.